Olha só, e você senta de forma correta em frente ao computador ou então para ver TV? Muitas pessoas sofrem com dores nas costas e não sabem que o motivo é a má postura. A gente senta errado geralmente, né? E é sobre isso que vamos conversar agora com a Karina Coppe. Karina, diz pra gente, você está em pé agora, mas está na postura certinha, bem bonita assim? Estou alinhada, né? Estou com a coluna reta para poder fazer essa participação ao vivo. Mas você falou do sofá e do computador, mas hoje tem um grande problema, né, Vanessa? Que a gente fica muito no celular, né? A gente fica com o celular aqui e o pescoço para baixo e a coluna torta e quando vê, vem aquela dor nas costas, né? Por isso a gente convidou a Tatiana Costa, que é fisioterapeuta, para nos dar algumas dicas. Porque, Tatiana, a gente vai ficando todo dia nessa postura errada e o corpo vai acostumando, né? Vai, vai acostumando. Mas eu acho que uma coisa importante para a gente falar de tudo isso que a gente usa celular o tempo inteiro é que a postura está muito relacionada à personalidade. As pessoas estão muito no seu mundo olhando o celular o tempo inteiro buscando informação e realmente a coluna fica sobrecarregada. Então, a gente precisa observar que tem muito a ver. A pessoa mais introspectiva, geralmente ela fica com os ombros mais fechados. Associada a um celular, que é essa postura que é incorreta, ela vai acabando tensionando essas regiões posteriores aqui do pescoço, a região torácica da coluna, né? E aí isso gera muitas dores. Tensão no trapézio, gera dor de cabeça, enxaqueca. Muitas vezes as pessoas têm muita dor de cabeça e não sabem que tem a ver com a posição. Então, é muito importante a gente mexer no físico, mas a gente entender que também tem que melhorar a parte emocional, a parte de personalidade para também trabalhar a postura. Como eu deveria estar aí, então, corretamente? Aqui, para olhar o celular, primeiro a gente não pode ficar muito tempo. Então, a gente tem que ficar atenta que a gente precisa ter um controle do tempo ao ficar no celular. Não pode ficar uma hora direto. Aqui, a Elaine deveria apoiar um pouquinho o cotovelo e levantar o celular pelo menos na linha dos olhos, na linha da cabeça. Que aí ela tira um pouco a tensão da parte posterior da cervical, que é o que mais sofre, tá? Essa nossa cadeira aqui é uma cadeira bem adequada. É legal que as pessoas vejam que ela tem um pouquinho da curvatura aqui da lombar, que a gente tem curvaturas fisiológicas na coluna. Isso é normal. Então, Elaine, vamos encostar um pouquinho ali? E encosta bem atrás. Então, ela preenche os espaços e ela não deixa tão tensa a coluna. Isso é legal. Quando a pessoa fica muito tempo nessa posição, às vezes ela começa a sair, né? É, porque depois de algumas horas, começa a cansar também ficar nessa postura. É importante falar que a gente não consegue ficar o tempo inteiro nessa postura. É impossível, né? Então, com o passar do tempo, a pessoa vai escorregando o bumbum para frente, escorrega, Elaine, que é para dar aquela relaxada na coluna. Às vezes, no sofá, em casa, a gente faz isso também. Mas, quando acontece isso no trabalho, é o momento de levantar. É o momento de levantar. Ah, levanta um pouquinho, Elaine. E aí, é a hora de dar uma espreguiçada no corpo, fazer o sangue circular um pouquinho. E aí, pode sentar novamente e ficar na postura correta de novo. Trabalhei o dia inteiro assim. Tem alguma dica, quando eu chego em casa, para o corpo poder relaxar também, se realinhar de novo? Tem, tem dica sim. O que eu quero deixar bem claro aqui é que o que eu disser aqui pode ser bom para uma pessoa e pode não ser bom para outra pessoa. Existem patologias diferentes. De forma geral, isso aqui pode aliviar um pouquinho a tensão, tá? Elaine, vamos puxar a cadeira um pouquinho para cá, de frente para cá. Joia, pode sentar. Aqui, a única coisa que ela vai fazer é empurrar, relaxar o corpo na direção dos pés, Elaine. Lá na frente, como se fosse alcançar nos pés, relaxa o pescoço, relaxa os teus ombros. Isso. Fica aqui um pouquinho. Isso alonga um pouquinho a lombar dela. Isso pode fazer ao longo do dia também, né? Pode isso também, se você tiver um espaço aí no trabalho para fazer, pode fazer. E para voltar, a gente volta desenrolando a coluna, Elaine, aqui de baixo, a cabeça volta por último, tá? Pode subir. Isso. Isso aqui pode ser repetido umas 10 vezes em casa, super tranquilo. Vai e volta. Isso aqui é um relaxamento para a coluna. Pode ser que algum paciente, alguma pessoa vá fazer e sinta dor. Tudo que causa dor ao meu corpo, eu não faço. O meu corpo é que fala o que é bom para mim, tá? Aí o profissional que estiver orientando, no caso, né? Tem uma outra possibilidade que é... Eu vou fazer na maca aqui? Vamos fazer. Aí a gente vai fazer na maca, mas poderia ser feito em casa, poderia ser feito no chão, deitadinho, quem sabe até no tapete de casa. É uma forma de você estar relaxando o corpo quando chega do trabalho. É isso, né, Tatiana? A ideia é essa, né? A gente mostrar que é possível a pessoa fazer em casa na hora que chega. Eu sempre oriento fazer no chão. No chão. Melhor. Mas existem pessoas que têm dificuldade de agachar, de deitar no chão. Então, se você tem um colchão que seja bem durinho, pode fazer em cima do colchão também, não tem problema, tá? Você vai abraçar as suas pernas, mas sempre a gente vai levantar uma perna primeiro e depois a outra, não as duas juntas. É legal a gente fazer essa observação. E a pessoa vai puxar as duas pernas em direção ao tronco e vai retornar as pernas na posição inicial. Isso aqui também vai alongar a lombar e vai provocar um relaxamento. A gente não vai estar forçando além do que precisa. O que acontece muito, Tatiana, é que a gente, às vezes, acaba, depois de um dia até cansativo, se jogando no sofá ou se jogando e acaba acostumando com essa postura e achando mais confortável. É verdade. Não só em casa, mas também no trabalho. A gente tem o hábito de apoiar os ombros sobre a mesa e levantar muito os ombros, acaba tensionando muito a musculatura. A articulação começa a trabalhar em sobrecarga. E, às vezes, você tem alguns problemas. Até tendinite, bursite, não sabe por quê. Às vezes, senta no sofá, apoia só de um lado. Todo dia, aquele mesmo lado. Ou a televisão no quarto, que não é o ideal, porque, às vezes, a pessoa dorme vendo TV, cabeça, o pescoço caído. Às vezes, a televisão não está bem em frente, ela está mais do lado esquerdo ou do lado direito e você sempre fica naquela posição. Como compensar isso, então? Então, o ideal é que a gente sempre faça atividade física, porque, muitas vezes, você não consegue ficar em posições adequadas porque você não tem força. Então, a atividade física é que vai resolver esse problema. Que atividade física? As pessoas perguntam muito para a gente, qual é a atividade física ideal para a gente fazer? Não existe ideal. Existe adequada, aquilo que você gosta mais, aquele problema de coluna que você tem. Tem várias opções. Eu acho que tem que ter muita consciência, um profissional que tenha conhecimento e saiba orientar e você faça aquilo com alegria, porque, senão, você não vai fazer. Perfeito. Obrigada pelas dicas, Tatiana. É isso, né? A gente mexer o corpo, se realinhar, cuidar com a postura, porque as consequências acabam vindo, né, Vanessa? Se a gente ficar toda hora, assim, mais encolhidinho, a coluna sofre e a gente vai sofrendo. Então, estar sempre na postura. Lembrar disso, né? De estar sempre na postura e, claro, praticar exercício físico para compensar essa nossa postura, às vezes, meio incorreta. Volto contigo aí no estúdio de Santa Catarina, no ar. É...